Primeiro jogo da semana 11, Thursday Night Football, eu tava com você naquela live lá do Patriots Brasil, Golin. New England Patriots e Atlanta Falcons, o papo era da reedição daquele Super Bowl, né, que o Brady conseguiu aquela grandissíssima daquela virada. Não tem mais Brady, mas não tem problema, porque o Patriots faz um shout em cima do Atlanta Falcons, 25x0. Eu deixo você começar comentando, irmão. Cara, sabe o que me deixa feliz? E é legal ver como torcedor, mas também é uma coisa interessante de se ver que esse Patriots, ano passado, ele tinha inúmeros problemas, assim. Então ver essa evolução é interessante, porque, pô, isso mexe também com toda a questão do Bill Belichick, toda essa dinastia e tudo mais. E eu lembro da galera falar, não, era o Brady, era o Brady que fazia o Belichick ser tudo isso. E o que a gente tá vendo esse ano é que, como tudo na vida, cara, é o meio termo. O Brady é incrível, mas o Belichick também é e as coisas estão dando certo. Uma vitória gigante, porque é importante ganhar os jogos difíceis e é importante ganhar os jogos um pouco mais tranquilos também e manter essa constância. Então, Matt Ryan não fez um bom jogo, mas a defesa dos Falcons mandou bem. Importante dizer que esse jogo tava 13x0, até muito próximo do final. E aí foi uma loucura, cara. Interceptação do Matt Ryan, interceptação do Matt Ryan. Aí depois colocou o Josh Rosen, foi pick six. Aí colocou o Felipe Franks, um cara que eu gostava muito do draft. Rafaão deve lembrar muito também. E agora foi interceptado também. Então o jogo acabou naquele final ali. Mas é importante destacar que a defesa dos Falcons tava bem, mas realmente um ataque muito ruim e um desempenho muito ruim de Atlanta em geral. Um resumo só do que essa defesa do Patriots conseguiu fazer no último jogo. Foram quatro interceptações, quatro sexes. Permitiu 165 jardas. Só 165 jardas totais pro Atlanta Falcons. Zero pontos. Baita partida. Devem uma corda interceptor. O Mr. INT sempre tá interceptando, não tem jeito. O Kyle Van Noy conseguiu também sacar o quarterback, interceptou e fez touchdowns. Uma partida absurda dessa defesa do Patriots. E uma vitória naquele estilo que a gente tava falando antes da amassada em cima do Browns. Que o Mac Jones não teve uma grande partida, mas a defesa tava garantindo. E tavam falando do Patriots no power ranking. E os caras só vencem, só vencem. Não tem jeito. Mais uma vitória pro New England Patriots na semana 11 da NFL. Tchau.